Estamos aqui no 5º Batalhão, na área da Zona Leste Terezina, vamos conversar com o Coronel Costa Lima, comandante do 5º Batalhão. Coronel, mais um homicídio na capital de sábado para domingo, foi isso? Positivo, infelizmente, é nosso primeiro homicídio do mês, na Firmino Filho e o elemento alvejado, tinha por volta de 26 anos e já tinha várias passagens por um 5-7, que é roubo, e também era usuário, então já envolvido com o mundo da criminalidade. Foram quantos tiros, Coronel, ele recebeu dos indivíduos? Inclusive, pela quantidade de tiros que foram disparados, cinco disparos, mais uma situação que denota que vai para a linha de assento de conta. Você estava aqui na profundidade ou você soube a notícia de se tinha matado seu irmão? Estava aqui em casa, eles mataram ele ali no balinho, onde ele foi lá, ele estava lá, ele ia para a feira, mas o primo dele. A gente vê que ele deixou três bebês, três crianças? Três crianças. E ele tinha alguma recha, algum desafeto aqui na região? Não, eu não. O rapaz Antônio Marcos da Silva, 29 anos, aqui as imagens, você vê aí, o irmão dele aqui contando como foi que aconteceu. Ele saiu, conversou com a mãe dele, dizendo que ia na feira, na feira aqui da região do satélite, quando ele foi abordado por três indivíduos. O baque de referência é aquele baile onde está o carro parado. A gente vê aqui, marcas de sangue, parece aqui no local, onde o rapaz caiu. Aqui a gente vê que as pessoas já lavaram o local e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.